O Jornal de Itazubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Olá, webespectadores! Hoje é dia 11 de abril de 2017, hoje é terça-feira. E estamos iniciando o Jornal de Itazubá, aqui pela TV Itazubá. Estamos também ao vivo pelo Facebook, aqui no canal nosso, o canal que se chama TV Itazubá pelo Facebook. E não tem problema, se você perder essa transmissão ao vivo, alguma parte dessa transmissão ao vivo, você vai poder assistir esse jornal na íntegra aí, com toda a edição das imagens, através do canal nosso na TV Itazubá. Não percam! Vamos aos destaques da edição de hoje. Professor e filósofo Croves de Barros Filho, da palestra no Teatro Municipal Cristiano Vieira, e multinacional Rondaway, amplia atividades em Itazubá. Vídeo mostra piloto de paragrider caindo em parafuso no lago de Furnas. Assistam estas e outras notícias, agora aqui no Jornal de Itazubá. E hoje vamos dar continuidade na matéria que fizemos durante a palestra A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, ministrada pelo filósofo, escritor e professor universitário Croves de Barros Filho. Confira um trecho que a repórter Aline Cristina fez. E qual que é a vida que vale a pena ser vivida? Ah, isso eu não sei. Por isso eu escrevi o livro, justamente para tentar responder uma pergunta que eu não sabia responder. O livro, ele responde pelos outros, né? Então, se você me perguntar o que os outros disseram, eu sou capaz até de arriscar uma resposta. Eu mesmo não tenho nenhuma certeza sobre o assunto. Mas eu acho que o que eles disseram tem muita coisa bacana. Como, por exemplo, quando você busca tirar de você mesmo aquilo que você tem de melhor. Um aperfeiçoamento na busca da excelência. Isso parece ser um requisito importante na hora de viver. Porque se você levantar todo dia para fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, sem ter nenhuma expectativa de se superar, é possível que a coisa fique um pouco entediante. Certo. Logo na sequência, haverá quem diga que a vida boa é aquela em que você consegue melhorar a vida dos outros. Também faz sentido. Aqueles que fizeram a experiência de ajudar os outros com sucesso, dizem que isso é muito gratificante. Os que fazem trabalho voluntário costumam ser apaixonados pelo que fazem e assim por diante. Haverá quem diga que a vida que vale a pena implica potência, intensidade, aguerrimento, sangue no olho e faca nos dentes, como se costuma dizer, muita empolgação, muito engajamento, muita vontade. E isso também faz sentido, porque se você passar pela vida desinteressadamente, meio borocochô, é possível que ela não tenha tido muita graça. E finalmente haverá quem diga que uma boa parte da vida é decidida por nós. E, portanto, o uso adequado da nossa liberdade acaba sendo um pré-requisito interessante, porque se a gente errar sistematicamente nas nossas escolhas, é possível também que a coisa dê ruim, como dizem os jovens hoje em dia. Então, isso é o que os outros dizem, eu particularmente acho que essas respostas são muito interessantes e se combinadas, elas podem tornar a vida mais legal. E amanhã vocês vão poder conferir a continuação desta entrevista e, em breve, esta matéria completa estará disponível no programa Espaço Itajubá, aqui pela TV Itajubá. E a empresa multinacional Ronawell Scanning e Immobile realizou uma solenidade no dia 10 de inauguração da nova expansão da fábrica Itajubá, com novas linhas de produção para a indústria eletroeletrônica. A Ronaway é uma empresa que cria e fabrica tecnologias voltadas para alguns dos desafios mais críticos do mundo em torno da energia, segurança, produtividade e urbanização global. E assistam a seguir, Polícia Civil apresenta suspeito de participar de assassinato de duas pessoas na cidade de Passos, em Minas Gerais. E o vídeo mostra piloto de paragrider caindo em parafuso no lago de Furnas. Após o comercial, nós voltaremos. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado, oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol, além dos produtos com a qualidade Shell, com preço justo e bom atendimento. Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir. Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. E a Polícia Civil apresentou nesta segunda-feira um dos suspeitos de participar do assassinato de dois homens em Passos. Os corpos das vítimas, que eram de Araxá, foram encontrados carbonizados em um canavial no dia 22 de fevereiro deste ano. Segundo a polícia, em uma escuta telefônica, o suspeito confirma que foi contratado para cobrar dívidas. Os corpos de Hugo Leonardo de Castro, de 34 anos, e de Gabriel Felipe Silva, de 21 anos, estavam carbonizados dentro de um carro abandonado em um local conhecido como Linha da Mumbuca, próximo à BR-146, que liga Passos a Bom Jesus da Penha. Familiares contaram à polícia que os dois vendiam um cigarro contrabandeado do Paraguai e teriam ido até a cidade à procura de novos fornecedores. E o piloto de Paragrider, que caiu no Lago de Furnas, próximo à cidade de Fama, segue internado em estado grave no Hospital Alzira Velano, em Alfenas. Evandro Graciano Lobato, de 31 anos, sobrevoava o lago com um paragrider motorizado, quando perdeu o controle e caiu. Imagens feitas no momento da queda e que circulam pelas redes sociais, mostram o piloto caindo em parafuso no Lago de Furnas. O piloto é natural de Santa Rita do Sapucaí. Segundo o Clube de Voo Livre de Alfenas, que pertence à Associação Brasileira de Parapente, o piloto tem permissão para voar de paragrider e é experiente. Segundo o coordenador de emergências do Alzira Velano, o estado de saúde do piloto inspira cuidados. E assistam a seguir, FHC defende serenar ânimos e pede mais tolerância na política. E, em forma trabalhista, trará mudanças em 100 pontos da CLT, assim diz o relator. Após o comercial, estaremos de volta com o jornal de Itajubá. Se o seu carro está com defeito, leve imediatamente para a oficina e autopeças BJ. Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator. E, se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas. Oficina e Autopeças BJ fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá. E o telefone é 3623 1400. E, em um vídeo que será divulgado nesta terça-feira nas redes sociais, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso critica o antagonismo de nós contra eles na política. Diz que o momento é de serenar os ânimos e prega a aceitação do outro, em prol de melhorias para o Brasil. Mesmo pregando o diálogo, FHC diz que o PT é o responsável pela política do nós contra eles. E cita como consequência negativa o episódio em que o deputado Jean Wyllys, do PSOL, do Rio de Janeiro, cuspiu no rosto do colega Jair Bolsonaro, do PSC de São Paulo. O assessor de FHC, Chico Graziano, disse que o vídeo foi motivado por cobranças que o ex-presidente recebeu nas redes sociais, após afirmar que tanto Bolsonaro quanto Wyllys tinham passado do limite no episódio. FHC, no entanto, gravou as declarações às vésperas de uma reunião inédita entre dirigentes do Instituto Fernando Henrique Cardoso e da Fundação Perseu Abramo, braço acadêmico do PT. A reunião será no dia 18 e irá discutir a pesquisa Percepções e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo, segundo a qual, para uma parcela significativa deste eleitorado, não existe o conceito de luta de crasse. O Estado é visto como inimigo e os únicos caminhos para subir na vida são o mérito e os esforços pessoais. E o relatório sobre a reforma trabalhista do deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que deve ser apresentado na quarta-feira, mexerá com 100 pontos da Septuagenária CLT, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho. É uma modernização da legislação trabalhista que estamos fazendo, assim afirmou o deputado. O projeto dá força de lei aos acordos coletivos negociados entre empresas e trabalhadores em vários pontos. Entre eles, permite que sindicatos e empresas negociem jornadas de até 12 horas diárias, desde que é respeitado o limite de até 48 horas por semana, contabilizando horas extras. O projeto propõe ainda que patrões e empregados negociem o trabalho remoto, ou seja, fora do ambiente da empresa, remuneração por produtividade e registro de ponto. O relator afirmou também que vai manter no relatório a regulamentação do trabalho intermitente, que permite jornadas inferiores a 44 horas semanais e o fim da obrigatoriedade do pagamento do imposto sindical. Marinho disse que o relatório também vai contemplar ao menos duas salvaguardas ao trabalho terceirizado, que não constavam no projeto aprovado pela Câmara e sancionado pelo presidente Michel Temer. Uma das proteções que serão colocadas é restringir que empresas demitam seus funcionários e os recontratem na sequência como terceirizados. A proibição valerá por 18 meses. Isso afasta qualquer acusação de que a terceirização poderia servir para uma mera troca de modelos de contratação. Assim diz Marinho. A outra salvaguarda deve garantir aos terceirizados os mesmos serviços de alimentação, transporte, segurança e atendimento médico dos contratados diretamente. Em seu parecer, Marinho pretende incluir uma série de mudanças na CLT relacionadas aos direitos das mulheres. Uma delas é permitir que grávidas e lactantes possam trabalhar em locais insalubres, desde que apresentem um atestado médico. Hoje isso é proibido pela legislação trabalhista. Se não fizermos isso, não vai ter mais mulher trabalhando nos hospitais. Assim explicou Marinho. Marinho também vai propor a exclusão do artigo da CLT que diz que mulheres não podem entrar com ações trabalhistas sem autorização do marido e o que proíbe mulheres acima de 50 anos de parcelar as férias. E agora vamos conferir os dados econômicos de hoje. O dólar entrou esta manhã com queda de 0,36% e foi cotado a R$ 3,12, enquanto que o euro entrou com queda de 0,06% e foi cotado a R$ 3,19. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então amanhã Itajubá deve amanhecer com nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam com mínima de 20 graus e a máxima prevista é 28 graus. Neste momento aqui em Itajubá está fazendo 25 graus e a umidade relativa do ar está a 84%. E este foi o Jornal de Itajubá que você assiste todos os dias aqui pela TV Itajubá, esta TV que é de alcance mundial, esta TV que pega em todas as mídias ligadas à internet. Se você tiver um smartphone, baixe o nosso aplicativo, é este aqui, chama-se TV Itajubá. Aí você assiste no seu aparelho de smartphone. Se você tem um computador, coloque lá no Google o nome TV Itajubá. O primeiro site que aparecer é a TV Itajubá e clica lá e você já estará assistindo a TV Itajubá. Ou se você tiver uma Smart TV. A Smart TV é mais fácil ainda. Coloca no navegador da Smart TV o nosso site que é www.tvitajubá.com.br. Aí você vai poder nos assistir em uma tela maior que é a da televisão, da Smart TV, com muito mais conforto lá, sentado, bem confortável lá no sofá da sua sala. É isso aí, a TV Itajubá é isso aí, muito mais graças a vocês que são os nossos ouvintes, os nossos web-espectadores aí que nos prestigiam todos os dias. Muito obrigado pela audiência e continue conosco. A TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Até amanhã, pessoal. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. E até amanhã. E até amanhã. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotor Minas Gerais. E até amanhã.